Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Ganhar pode significar perder, e perder pode também ser ganhar. Tudo depende do que se seguirá. Não esqueça que somos guiados por Deus. Não duvide da sabedoria suprema. Mas ele nos deu essa chance do Turé. Então, ele acha que podemos refazer a história. E nos deu também a chance de termos a opção. Prefácio. Essa obra com certeza irá encantar os apreciadores do estilo Flávio Prado. Seus seguidores do dia a dia, do rádio e da televisão e da literatura farão mais um rico passeio pelo fascinante reino do futebol. Páginas e páginas de jogos memoráveis e competições históricas envolvendo muitos dos maiores mitos mundiais da bola ressurgirão na memória dos felizardos que viveram o passado do maior espetáculo da Terra. Relatos surpreendentes pela emoção e dados que chegam a ser chocantes para os que iniciam sua vida entre as cores e a paixão por um clube de futebol. Técnico por formação na arte de jogar futebol. Autor respeitado por treinadores e praticantes do jogo. Dessa vez, o grande comentarista nos mostra outra faceta. A do criativo ficcionista. Esse livro nos oferece uma experiência inédita, além dos passeios pelas glórias e maravilhas que sua memória poderia recolher. Acreditem, o autor se deu o privilégio de visitar alguns personagens que deixaram os gramados e hoje moram no paraíso. Não duvide, craques que tantos terão vistos encantar torcidas moram lá, no alto, atento aos seus sucessores em toda parte. Alguns são personagens desse livro. Esses velhos ídolos guardam como vivas suas melhores e piores experiências. De que forma, não sei. Flávio Prado deve ter se transportado ao paraíso celeste e lá, ao final de uma pelada ao lado de anjos e querubins, obteve exclusivas declarações. Saboreie o conteúdo que lhe é oferecido. Fernando Solera, narrador do pool de televisões da Copa de 1970, transmitiu para todo o Brasil os 30 minutos finais de Brasil 4 e Itália 1, jogo da conquista do tricampeonato no México. Está há 67 anos na mídia esportiva. Capítulo 1 A grande corrida Eu estava desesperado. Uma maleta batendo no corpo, uma corrida desenfreada, o barulho do trem que começava a se movimentar, arrebentando meus ouvidos. Todo o trabalho de 25 anos poderia ser jogado fora naqueles segundos que me separavam da porta, que começava a se fechar. A Gare de Norte, em Paris, virou minha pista de atletismo. Dei um salto. O ombro bateu na porta. A dor foi indiferente. Cai dentro do vagão que se movia. As pessoas se assustaram. O coração palpitava forte. Minha teimosia me levara àquilo. Mas eu estava salvo. Os segundos de desespero contrastavam muito com a manhã tranquila naquele 23 de junho de 1998. Acordei cedo. O hotel Vosgirra Porte de Versailles fica em frente ao metrô. Em menos de 15 minutos estaria na estação Montmartre. O trem para Marseille sairia às 10 horas. Cheguei uma hora antes, para curtir uma baguete e um bom café. Por uns bons minutos eu estava absolutamente tranquilo. Senhor de toda a certeza do mundo. Plenamente confiante. Eu chegara antes, como manda a prevenção. Todavia, à medida que o tempo foi passando, comecei a estranhar a ausência de indicações para o meu trem. Afinal, qual o número da Gare? Faltando 15 minutos, dirigi meu jardim, o tradicional policial francês. E com o meu francês mais do que macarrônico, tentei esclarecer minha situação. Apesar da dificuldade no entendimento, percebi que havia algo errado. De fato, meu trem não sairia de lá, e sim da Gare de Norte. Angústia, suor e tensão. De metrô não dava mais. Talvez um táxi. Todavia, teria que encontrar com boa vontade um motorista que me entendesse e estivesse disposto a correr. Se perdesse o trem, perderia a transmissão. E pior, provavelmente o emprego. Não foram poucas as advertências dos companheiros de que seria melhor viajar um dia antes de avião. A minha impossibilidade de superar o verdadeiro terror por viagens aéreas me impediu de aceitar tais conselhos. E a ótima experiência de dias antes com o TGV me garantiu a ida a Marseille com segurança. Saíram às 10, chegando às 16h05 e partindo para Levelo d'Homme com tranquilidade, já que o jogo aconteceria somente às 21h. Não contava era com a possibilidade de perder o trem. Foi aí que me conscientizei de que há momentos na vida que o autocontrole e a racionalidade desaparecem perturbadoramente. Foi quando me vi berrando nas ruas. Motoristas irritantemente indiferentes passavam como se eu fosse invisível. Assim é Paris, como toda cidade grande. Até que um táxi parou. Entrei nele atabalhoadamente e fui logo explicando da melhor maneira que pude o meu problema. E ele, para minha surpresa, entendeu tudo. Saiu numa alucinada correria, fez perigosa de irresponsáveis ultrapassagens, ouviu xingamentos e ofensas, passou em semáforos no limite. Estava tão tenso quanto eu. No final, com a missão cumprida, sorriu e disse Não pense que o seu francês é bom. Eu sou português. Moro aqui faz tempo. E percebi sua dificuldade. Corre bastante, que ainda dá tempo. Ah, o meu nome é Zé Fonseca. Agora sim eu dormia sossegado. O desespero daqueles dez minutos, aquela corrida maluca pelas ruas de Paris, o socorro de Zé Fonseca, iam virando uma história engraçada. O Brasil e Noruega jogaram. O Brasil perdeu, mas se classificou. E a Copa seguiu linda até o final. Foi uma das mais belas copas do mundo que cobri na vida. Capítulo 2 A tragédia Sou índio. Recebi o atestado depois de um tremendo susto no exame de sangue de rotina, segundo o qual a produção de glóbulos brancos estava baixa demais. Indicaram-me um especialista e ele me pediu um exame de sangue descansado. Depois mandou que fizesse esforço físico numa bicicleta ergométrica e repetiu o mesmo exame. Resultados bem diferentes. Os glóbulos estavam lá, ativos. Responderam ao chamado quando necessário. Característica da raça índia. Como disse o médico, me dando um atestado reconfortante. Índio. Índio como seu abílio. Abílio Corrêa do Prado Tradicional morador da Zona Leste de São Paulo Nasceu no final do século XIX Pele vermelha que parecia negra quando toma sol Perdeu uma perna com 19 anos no acidente ferroviário Quase morreu Foi difícil convencer o velho cesário Pai de Adelaide, de pouco mais de 12 anos A deixá-la casar com um aleijado Mas não teve jeito Mesmo contrariado, teve que aceitar a ideia E deu muito certo Abílio virou um homem de planejamento da Central do Brasil Teve muitos filhos Conseguiu sustentar a todos e comprar todas as terras vizinhas A casa onde morava o sogro cesário E a esposa dele, avó do Pito Minha bisavó Era um homem muito feliz Até o dia 14 de janeiro de 1952 Abílio já estava aposentado Tinha vários filhos, filhas, netos e netas Todos morando ao seu redor Em casas ao lado E os dois filhos mais jovens, solteiros Na casa dele A vida estava resolvida Na manhã daquela segunda-feira O inferno chegou à casa dele O filho Flávio O caçula Não acordou para trabalhar Abílio ficou bravo Deve ter passado o domingo na farra Não era isso Flávio emitiu um som estranho Estava paralisado Tinha apenas 19 anos Muita força Mas naquele momento Não conseguia se movimentar Jogar a futebol no sábado cedo e à tarde Domingo também O que estaria acontecendo? O farmacêutico Carlinhos foi chamado Olhou aquilo tudo preocupado Flávio já não se mexia Aplicou uma injeção Adelaide, a mãe Começou a entrar em desespero Abílio viu que algo estava errado Muito errado O lugar era distante O médico chamado chegou Carlinhos tinha feito o possível Adelaide começou a gritar e rasgar as roupas Arranhava o rosto Abílio estava entrando em pânico O caçula seguia inerte O menino Flávio Que dias antes fizeram teste no Juventus Com Julinho Botelho O estudioso O bonitão O vaidoso O briguento O jogador de futebol O caridoso O queridinho da mamãe O jovem Flávio Que faria 20 anos O dia 11 de fevereiro Estava morto Dois anos depois No mesmo local No dia 11 de fevereiro Ao lado de Abílio e Adelaide Eu nasci Um índio Os índios renascem Um segundo Flávio Na prole de Abílio e Adelaide Capítulo 3 O gol da transformação Ventava forte Quase um uivo Alcides Magrinho Como sempre fora Tinha a impressão Que iria voar O sol e a euforia De algumas horas antes Foram substituídos Por um silêncio confuso Ele sempre gostou de sol Seu apelido de criança Era negro Tudo porque branquelo Ia para a praia E se queimava todo Ficava escuro Negro E também gostava de correr Ajudava o pai Um comerciante No bairro de A Blanqueada Em Montevideo Em suas peregrinações Ia correndo à frente Chamando pessoas Batendo nas portas Que o pai indicava Aos 23 anos Tinha pouco destaque No futebol Sua profissão Contrariando o pai Sim Jogava no importante Penharol Mas ele não era Um dos melhores Tanto que poucas vezes Fora chamado Para a seleção Estava na Copa do Mundo Vivia um bom momento E vinha fazendo gols Só que destaque mesmo Eram Varela Miguez Pérez Esquiafino Para ele estava reservado O pior papel Ou o melhor 1,69m 62kg Bigodinho ralo Vento Vento Muito vento Uma dor nas costas Ele se curvou Viu a bola de Julio Pérez Vindo em sua direção Um passo Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Quarenta metros Uma corrida louca Desengonçada Pelo lado direito Uma perseguição maluca Em busca da eternidade Que nem ele sabia Que estava naquela bola Sentia um ofegante lateral Desesperado atrás Não tinha muito tempo Juvenal vinha chegando Pelo meio Levanta levemente A cabeça Vê o goleiro Barbosa Dar um passo Para o centro Parece ouvir Um grito rouco Negro Negro Não dava Para fazer mais nada Vem na corrida Pela direita Didi É gol Do Uruguai Gol do Uruguai Senhores E o Uruguai Vira partida Contra o Brasil O chute Saiu mascado Errado Que cou duas vezes no chão Como ele não esperava Mas como os deuses queriam A bola passa entre a trave E o corpo de Barbosa Didi Corre de braços erguidos O primeiro a pular sobre ele É Moran E nota Que o corpo já tem outro formato Agora Ele tem a textura do Para sempre Didi Nunca mais marcou Qualquer gol Pela seleção do Uruguai Barbosa Nunca mais Teve o mesmo respeito Quem estava no Maracanã Naquele 16 de julho De 1950 Jamais esqueceu Daquele momento E o futebol Jamais foi o mesmo A final da Copa de 50 Vaga até hoje Pelo solo brasileiro Depois disso O Brasil ganhou cinco copas O Uruguai Não venceu mais nenhuma E ainda assim O sorriso deles É de superioridade A camisa celeste Impõe respeito É impossível Que as duas seleções Joguem Sem que se fale Daquela corrida De Didia De Barbosa Do Maracanaço Foi o maior silêncio Que já se sentiu No estádio de futebol Silêncio Era de fato O choro De 200 mil pessoas No estádio Do Maracanã Depois daquele dia Criou-se Uma incrível magia Jamais vista Em qualquer lugar do mundo Em qualquer competição Os 22 personagens Ficaram amigos Talvez por algo Que tenha vindo Com o vento Que começou estranhamente Poucos instantes Antes do chute De Didia Naquele incrível Domingo Às 16 horas E 39 minutos Didia virou carrasco Barbosa virou vilão Bigode Que perseguiu Didia E chegou atrasado Covarde Pois teria apanhado De varela Esqueceram que foi Só um jogo Vidas mudaram Barbosa sempre foi Apontado pelas ruas Como o perdedor Morreu na miséria Tudo naquela tarde Se tornou lenda Muita gente Que não estava lá Contou histórias A que não assistiram Mas que viraram verdade E tudo por causa Do chute torto de Didia Ou porque Miguez Gritava negro, negro Pedindo que o passe pelo meio Ao amigo de infância Chamando pelo apelido Confundiu Barbosa Um negro Sei lá Miguez gostava De acreditar nisso Que aqueles gritos Teriam facilitado A vida de Didia Em compensação As circunstâncias Destruíram A vida de Barbosa Capítulo 4 A morte do maldito Bermuda Camiseta muito simples Chinelo de dedo gasto Ele se arrastava pesadamente Agora sim Esse maldito homem Está devidamente castigado Ele não é mais nada Não tem dinheiro Não tem família Não tem respeito E aceitou Que cometeu Um grave crime Encosta na barraquinha Humilde de praia Ignora o vento gelado E pede o chorinho De sempre Dois dedos de sinar E uma dose de pinga Não tem como pagar A dona Tereza Borba Não liga Ele senta Olha para o mar E nada diz Fica ali por um tempo Todos os dias Já teve uma bela casa Mas vendeu para cuidar Do câncer Da mulher Clotilde Com quem viveu Durante 56 anos O dinheiro Deu certinho Para o tratamento Não para a cura Acabou o dinheiro E ela morreu Morou um tempo No apartamento Da cunhada Mas sabe como é A cunhada Também precisou De algum rendimento Passou o apartamento Adiante E ele teve que ir embora Agora mora de favor Quer dizer Mais ou menos A aposentadoria Ajude em alguma coisa Na luz Na água Só Aquela bermuda velha Também foi ele Que comprou Mas já viveu Momentos melhores Quando está calor O movimento Na banca de jornal É bom E o jogo Do bicho esquenta E aí Ele sempre tem Um trocadinho a mais Ele é Corretor zoológico Como gosta De se definir Nas poucas vezes Que ri mostrando As várias falhas Nos dentes Teimoso Bebe todo dia Está sempre na miséria Cometeu um crime De lesa pátria Mas insiste em respirar De vez em quando Chega do rio Um negocinho Para ele Dizem que esse Eurico Miranda É um filho da puta Mas é só ele Que se lembra De Barbosa Os outros Os bonzinhos Nada Fala um amigo Que divide Uma cerveja Eventual Na barraquinha O velho Já não reage Cansou de falar Sobre certo gol De 16 de julho De 1950 No começo Ele achava Que era apenas Mais um jogo Com o tempo Percebeu a gravidade Dos fatos Mas botou na cabeça Que seria perdoado Depois da copa De 1954 Quando por certo Seria titular Porém Um choque Muito forte Com o atacante Zezinho Do Botafogo Num clássico Carioca Em 1953 Tirou dele Qualquer chance De nova copa Foram duas fraturas A torcida Do Vasco Que foi visitá-lo Em massa No hospital Evitou que entrasse Em depressão Enquanto o futebol Durou Não deu pra sentir Tanto peso Até a camisa Da seleção Ele voltou a vestir Pouco antes Dessa contusão Quando finalmente Parou Em 1968 Em 1962 Um emprego público Lhe garantiu Um bom futuro Aposentou-se E abriu Uma loja de pesca Mas uma enchente Levou tudo embora Prejuízo enorme E fim da vontade De morar no Rio Afinal era paulista Nascer em Campinas Aceitou o convite Para morar em Santos Ao lado da cunhada Vendeu a bela casa Em Ramos E veio o câncer De Dona Clotilde Preto Pobre Triste Esquecido Virou também Pé frio Não permitiram Assustado Mãos sonhos Medo Muito medo De repente Ganha uma enorme coragem Algo lhe diz Para não dar nenhum passo Fica no lugar em que está Didia corre como um louco Perseguido por bigode Juvenal se aproxima Didia chuta mascado A bola quica duas vezes O tempo 16 horas e 39 minutos O dia 7 de abril Do ano 2000 Barbosa defende a bola Facilmente O médico Do humilde pronto-socorro De Praia Grande Avisa Moacir Barbosa Nascimento Nascido em 27 de março De 1921 Na cidade de Campinas Está morto Capítulo 5 A vítima indireta do terror Zé Fonseca Nasceu Num dia 13 de novembro Não gostava Quando a data Caía numa sexta-feira Sexta-feira 13 Não é dia De fazer aniversário Pá Dizia sempre Com seu forte sotaque O português Que me ajudou A pegar o trem Para a Marseia Na Copa De 1998 Mas em 2015 Era uma sexta-feira Mesmo contrariado Chamou a família Para uma reunião No fim do dia Seria depois Das dez da noite Taxista Iria trabalhar Até tarde Faturar o que pudesse Depois tomar um bom vinho Com bacalhau No meio da tarde Recebeu o telefonema Do amigo Manuel Dias Parceiros de muitos anos Manuel queria Cumprimentar o amigo Mas não poderia Estar com ele à noite Naquele dia Jogariam França E Alemanha E Manuel Que também trabalha Transportando pessoas Conseguiu um belo dinheiro Pegando um grupo De turistas em Toulouse Para assistir ao jogo E levá-los de volta Nada mal Zé Fonseca Concordou em ir Até o estádio de France Receber o abraço Do amigão Enquanto os passageiros Viam à partida E assim foi Conversaram Durante uma hora Mas quando o movimento Aumentou Zé Fonseca Resolveu Ir embora Depois o amigo E ele Combinaram o jantar Para a semana seguinte Zé Fonseca A polícia Corria por todos os lados O barulho de sirenes Era terrível Quando as pessoas Foram chegando Não havia outro tema Tudo piorava Com novos ataques Agora as imagens Eram assombrosas Gente ensanguentada Gritos de desespero Informações desencontradas Ele nem lembrou mais Que fazia aniversário Mas fazia Um repórter chamou Da porta do estádio Havia um morto por lá Não se sabia ao certo Como ocorrera Bombas tinham explodido Os terroristas Tentaram entrar E não conseguiram Então explodiram Do lado de fora Um frio Percorreu a barriga De Zé Fonseca O amigo Ficar esperando Os passageiros Exatamente no setor Que as setas De televisão Mostravam Não demorou Veio o nome Manuel Colasso Dias 63 anos Aquele que fez questão De lhe dar os parabéns Horas antes De ser vítima Do terror Zé Fonseca Ficou encostado Com a cabeça No sofá E mal viu A filha chegar Começou a sentir Algo estranho E incontrolável Sua filha Feliz com o aniversário Do pai Lhe lembrou Que eram 23 horas E 55 minutos Exatamente a hora Em que Zé nascera Mas o pai Nada respondeu E o rosto dele Se contraiu Seus olhos Se fecharam E se apagaram Mal a filha Tinha terminado Da frase Ela Assustada Se aproximou E chorando Notou Que ele estava Completamente imóvel Sem respiração Alguma Sem nenhum Sinal vital O infarto Fora fulminante Zé Fonseca Não suportou A forma Como perdeu O amigo E foi embora Também No mesmo horário Em que completaria Mais um aniversário Você acaba De ouvir Um trecho De um dos Audiolivros Da Toca Livros A versão completa Está em nossa Plataforma Quer conhecer mais? Acesse TocaLivros.com Ou baixe Nosso aplicativo Não se esqueça De se inscrever No canal Comentar E deixar Sua avaliação Não se esqueça